Olá Sr. Flávio, tudo bem? Tudo de hora. Antes de mais nada, tá bom? Parabéns, seja muito bem-vindo à marca novamente. Eu fiquei sabendo da promoção, viemos aqui para olhar o HB20 e minha filha falou que queria trocar meu carro. Há muito tempo que ela estava falando em trocar. Eu recebi a ligação da Hyundai e não acreditava. Falei assim, nossa, vocês estão falando a verdade, né? Porque parece que você está sonhando. E aí liguei para o meu pai para contar e ele também teve a mesma razão. Ele falou assim, não é possível, né? Uma felicidade muito grande, né? Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu gostei tanto do carro, mesmo se eu não tivesse sido sorteado, eu compraria um. O carro é bonito demais e estou muito satisfeito. O que mais me chamou a atenção nesse carro é o acabamento dele. É excelente, uma maravilha. Parabéns para a Hyundai. Agora é só alegria. Vamos passear. Viajar bastante. Viajar bastante. E aí Legenda Adriana Zanotto